E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um vlog de leitura e a gente vai ler juntos Sombra e Ossos. Eu tô super ansiosa pra conhecer essa saga, principalmente porque virou uma série, eu acho, ou filme na Netflix, que estreou essa semana. Então, aproveita e já deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver o react dos episódios, né, de Sombra e Ossos, porque eu tô aqui pra isso, né, pessoal? E a gente vai ler juntos Sombra e Ossos, que é o primeiro livro dessa saga, tem mais dois. E aproveitando pra falar pra vocês que o Sombra e Ossos tá à venda e o Sol e Tormenta, que é o segundo livro dessa saga, também tá à venda. E eu vou deixar aqui embaixo todos os links pra vocês comprarem os livros, tá bom? Caso vocês se interessem. Eu tô mega ansiosa porque eu já ouvi alguns rumores sobre essa saga, dizendo, inclusive, que ela é inspirada na cultura russa, né? Então, é bem diferente de tudo que eu já li, assim, eu tô bem ansiosa pra conhecer. E é o famoso Grishaverso, né? Eu sei algumas coisas por cima do livro, mas eu preciso realmente ler pra entender tudo. E é isso, a gente vai começar a ler agora Sombra e Ossos. Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também nesse vídeo, porque me ajuda bastante. E ativa o sininho de notificação pra sempre receber as minhas postagens aqui do canal. Porque se você não ativa o sininho de notificação, as postagens podem não aparecer pra você. Então, ativa o sininho. Aproveita também e já compartilha esse vídeo com um amigo que tá enlouquecido nesse Grishaverso, que eu tenho certeza que tem muita gente que tá. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Oi, já comecei a ler o livro, mas não tô entendendo nada. Beijo. Gente, eu que tô lendo aqui Sombra e Ossos há um tempinho, tô bem no comecinho, mas eu não sei porquê. Eu achei que a Alina e o Mali, eles eram irmãos. E agora que eu tô vendo que ela, tipo, meio que tem um crush nele, eu tô, tipo, assim, mano... Será que eu não li alguma coisa? E realmente, não fala que eles são irmãos. Só se eu perdi alguma coisa, gente, eu tô meio confusa. Mas acho que não são irmãos não, né? Menina do céu. Mal comecei aqui, já tá numa loucura, nas mortes, nas guerras. Ó, eu vou falar por mim, tá? Ah, eu comecei a ler, pra mim tá um pouco difícil... Não é difícil. É, todo... Quando a gente começa um livro, assim, de fantasia, né? E tem nomes diferentes, é... Um mundo diferente, né? Um universo diferente, criaturas diferentes, ainda tá um pouco difícil pra mim de visualizar, tipo, os monstros, as coisas de nomes diferentes que eles falam. Mas eu tenho certeza que isso vai... É... Melhorando conforme eu for lendo o livro. Porque é sempre assim, né? Um livro de fantasia, quando você começa, você fala assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí, só depois, você vai caminhando, e quando você vê, você já tá entendendo de tudo. Mas eu tô gostando até agora. Ih, gente, olha que loucura. Eu comecei o livro achando que eles eram irmãos. Ok, não são... Ela tem um crush nele, é super apaixonada nele. Ele nem liga. Só que... É... Na hora que eu vi isso, e que eu vi que eles iam atravessar a dobra, né? Que eu não sei o que que é ainda. Só se... Eu entendi o que que é, não o que aconteceu. Mas, tipo assim, se vocês pediram pra eu explicar, eu não sei o que que é. E... Quando eles falaram que ia atravessar a dobra, eu falei assim, mano, certeza que ele vai morrer. Não sei se ele realmente vai, né? Porque, tipo, até agora ele morreu. Mas... Eu fiquei muito pensando em crescente Siri. Da... Da Bryce e do Connor. Daí eu fiquei, tipo, mano, imagina se ele morrer. Realmente vai ser alguma coisa assim. Porque ela vai ficar com o outro. Eu tenho certeza. Que quando a gente começa um livro, a gente nunca pode confiar no primeiro... Se... Uma coisa que eu aprendi com Sarah Jemez é que a gente nunca pode confiar no primeiro casal. Nunca. Não quero acreditar que isso vai acontecer em crescente Siri. Mas, enfim. Vocês entenderam. Só que... Enfim, eu tô gostando bastante. Só que... Assim... Eu acho que ele tá sendo um livro muito imprevisível. Porque eu não faço... Muitas vezes eu acabo, tipo... Tentando imaginar o que vai acontecer em seguida, sabe? E esse eu não consigo. Tipo, eu não faço nem ideia do que vai acontecer em seguida, sabe? E... Enfim. Tô muito ansiosa. Tô gostando do livro bastante. Menina! Que loucura! Eu tô lendo aqui. E pelo que parece, ela é uma conjuradora do sol. O que é isso? Não sei. Mas acho que deve ser alguém grixa que conjura o sol. Eu acho que é isso. Mas já vi que ela é, tipo, muito rara pelo que tá aparecendo aqui. E, tipo... Rara mesmo, assim. E... Ninguém é igual ela lá, pelo que eu vi. Esse Darkling. Tô achando que ele é legal. Porque eu já vi spoiler dele, né? Esse é o problema. Mas até agora eu não ouvi nada de, tipo, uou, assim. E como é que ela é grixa, né? Ninguém sabia. Vou descobrir essa história. Gente, eu tô lendo aqui Sombriossos. Mas eu acho que eu vou tentar falar um pouco mais pra frente. Porque eu tô, tipo... Conhecendo a história ainda, sabe? Já tentaram matar ela por causa do poder dela. E, tipo, assim... Eu entendi o que ela pode fazer. Ela pode acabar com a droga. Com a dobra. Mas, tipo, eu nem sei mesmo direito o que a dobra faz. O que que ela é? Sabe? Eu tô meio perdida ainda nesse mundo. Mas já sei que o Darkling é tudo. Aquelas. Eu acho que ele vai ser, tipo, o cara ferradão, assim, do livro. Já tô apaixonada. Tô sentindo que eu vou me apaixonar, sabe? Eu tô nessa vibe, assim. E... Tô achando que vai ser legal. Porque eu gosto dessas coisas de, tipo, luta e batalha e perseguição e fantasia. Eu adoro essas coisas. Então, tô vendo que eu vou gostar. Oi, gente. Acordei agora. E... Eu já tô na metade do livro, assim, só que eu tô achando que esse livro é muito mais introdução da história, sabe? Eu tô achando que dá metade pro final que vai começar a ter reviravoltas, assim. Porque até agora ela foi lá conhecer o rei, tá conhecendo um pouco mais sobre os Grishas, o que que eles fazem, por que que tem uma hierarquia. E tá entendendo um pouco como é que vai ser o mundo dela a partir de agora. E ainda não aconteceu nada muito extraordinário, sabe? Mas, enfim, eu vou terminar o livro. E até porque eu fico muito nervosa, porque... Hoje em dia eu tô acostumada a ler livros um pouco mais compridos. E aí eu fico achando que um livro de 200 páginas não vai acontecer, tipo, muita coisa. É óbvio que acontece, né? Mas não sei o que que dá na minha cabeça. Que eu acho que não vai acontecer nada. Mas, enfim, vamos ler. Nossa, gente, eu tô com medo desse aparate aí. Aparate. Só a descrição dele já me deu um nojo, um negócio assim. E tô com bastante medo dele. Não entendi nada do livro que ele entregou pra ali, né? Tipo, o que que é isso, meu bem? É o Dead Note lá, Death Note? Tô nervosa, tô nervosa. Mas, tô lendo. E eu tô achando, não sei, no meu intrínseco, assim. Que ela vai descobrir alguma coisa sobre os pais dela. Algo do tipo. Não sei. E eu já tô, tipo, muito apaixonada por esse Darkling. Porque ele é muito misterioso. E ele, tipo, mexendo na cicatriz da mão dela, assim. Eu só imaginava. Ai, meu Deus. Já tô nervosa, já. E outra coisa que eu queria comentar. Eu achei que eu nunca ia achar, tipo, um livro que tivesse nomes mais difíceis de pronunciar do que Acotar. Ou Crescente City. Que é os da Sarah J. Messi. Mas esse livro tem uns nomes, assim. E é muito difícil de pronunciar. Eu achei. Os próprios nomes, né? Tipo, sei lá. De outras coisas, assim. Os Eteralki, Corporal. Sei lá, gente. É meio complicado, né? Mas eu tô adorando. E eu acabei de descobrir que na série da Netflix, tem o ator que fez o Príncipe Caspian, de Narnia. E eu amo ele. Gato. Gato. Tudo de bom ele. Tudo de bom. A Alina conseguiu chamar o poder dela. E eu fiquei muito... Eu gostei muito, tipo, dessa... Desse porquê de ela não ter trazido o poder antes. E de ela não saber, inclusive, que ela era Grisha. Porque quando ela tava no orfanato, né? Ela... O Mali não era igual a ela. Então, eles foram separados. E ela não queria perder ele. Então, ela sabia que se ela mostrasse o poder dela, naquele momento, ela ia ser separada dele. E aí, ela simplesmente foi... Tirando... Foi enterrando aquilo nela. E aí, por isso que eles não descobriram o poder dela antes. E aí, o Mali meio que deixou ela, né? Deixou ela sozinha agora. Então, ela conseguiu... Nossa, fiquei tão feliz que ela conseguiu, tipo... Chamar o poder dela. Porque, tipo, foi... Acho que foi um momento bonito, assim. Foi lindo de ver ela pedindo desculpa pro poder. E falando que ela se aceita. E que agora ela entende que ela tá pronta. Foi lindo. Eu adorei. Tô amando o livro. Mas, tipo... Eu acredito que seja tudo introdução até agora, sabe? Foi o que eu falei, né? E no final... Eu tô na metade do livro, gente. Metade pro final, já. E ainda não aconteceu alguma coisa, tipo... Uou! Sabe? Agora eles vão atrás do amplificador dela. É... Do... Negócio lá de Morozov. E... Eles... Eu ainda vou ver essa parte, né? Então, eu acho que vai acontecer algumas coisinhas. Mas é só a introdução que eu acho que vai vir uma coisa muito maior, sabe? E é isso. Vamos continuar lendo. Gente do céu. Achei esse beijo muito do nada. É claro que eu estou feliz, né? Porque... Dã. Mas... Eu achei muito do nada o beijo. Ai, meu Deus. Quase caiu a câmera. Eu achei muito do nada o beijo. O Darkling beijou a Alina. Mas, tipo... Tinha uns momentinhos, assim, de... Ai, flirts. Mas... Nada muito... Tudo muito sutil. Nada, tipo... Nossa, eles estão flirtando. Eu achei, pelo menos, né? E ainda não nada de beijar ela, gente. Vou reclamar? Não vou, mas... Gostaria de estar entendendo melhor essa parte. Gente, o Mali estava lá. Quando o cara falou que tinha alguns soldados lá, tipo, esperando pra... Serem reportados e falarem as coisas pra ele, o Darkling, né? Eu sabia que, tipo, tinha... O Mali ia aparecer em algum momento, sabe? Eu sabia que isso ia acontecer. E aí eles brigaram, né? Mas, tipo... Eu não sei o que o Mali tem. Porque ele falou algumas coisas que eu achei que ele ia brigar pela... Ele ia brigar com a Alina por outras coisas. E ele brigou por umas coisas que eu não entendi muito bem, sabe? Ciúmes, não sei. Acho que não, mas, enfim. Só sei que tá muito confuso ainda o livro. Porque parece que toda conversa... Falta coisa pra falar. E aí eu fico, tipo, nervosa. Porque eu queria saber mais, sabe? Só que fica faltando coisa. E aí eu fico, tipo, ai, meu Deus. Eu queria saber mais, 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 mais. E ninguém abre a boca pra falar nada, pra dar informação pro público que tava lendo. E é isso, né? Meu Deus, ele é o herége negro. E ele que criou... Gente, eu tava sentindo um pouco de medo do Darkling. Tipo, não medo. Mas, tipo, sabe quando você não confia totalmente na pessoa? Tipo, tem alguma coisa, assim, por trás. Só que eu não imaginava que ele era do mal, velho. Que ele era o herége negro. Que ele que criou a droba. Que ele que criou a dobra. E... Que ele quer o poder dela pra expandir a dobra. E não pra destruir. Ai, gente. Eu odeio esses livros que eu não consigo confiar em ninguém. Você não consegue confiar em ninguém. Não sei se eu confio agora na... 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 Bagra. Ou no... Ou no Darkling. Ai, nervosa. Nervosa, nervosa, nervosa. Meu Deus, a Bagra é mãe do Darkling. Agora faz todo sentido. É óbvio que ela tá falando a verdade. Agora eu confio nela. Eu confio nela sem dúvida. Gente, e só piora. Os Volcras. Lá, os bichos nojentos. Eles são homens. Gerações atrás. Fazendeiras de suas esposas. Seus filhos. Meu Deus, gente. Eu falei que do meio pro final. Ó, falta isso daqui pra eu ler o livro. Eu sabia que ia começar a ter essas loucuras. Eu sabia. E a Lina não acredita na Bagra. Você está errada. Você está mentindo. Não tá mentindo. Eu acredito não. Como é que você não acredita, menina? Ai, que ódio. A Lina fugiu. E agora estamos na incerteza do que vai acontecer com ela. Mas ainda bem que ela fugiu. Porque tudo se tornou muito perigoso agora. E eu tô bem assustada na realidade. Assustada, mas tô nervosa, né? E quero muito saber o que vai acontecer daqui pra frente. Como é que ela vai sair por cima. Quem que vai ajudar ela. Tipo, o que vai acontecer, sabe? Tá tudo meio incerto agora. E eu tô tipo, putz, grila. Como é que vai se resolver esse negócio? Como é que tudo vai fluir? Mas vamos pro final do livro. O Mali é tudo pra mim. Assim, enquanto ela fugiu, eu tava esperançosa de que ela ia encontrar ele. Mas tipo, no fundo eu achava que não. Porque ia ser tipo, muito clichê. E foi clichê, na verdade, ela encontrar ele. Porque tipo, ele é a única pessoa que ela confia. E que eles poderiam, tipo, seguir juntos. E se ajudar pra conseguir fazer o que ela precisa. E ela não estaria completamente sozinha e perdida, né? Mas tô muito feliz que ela encontrou ele. E cara, crushzinho nele eu tenho. Tudo. Gente, acabei de terminar Sombriossos. E acabou realmente do jeito que eu achei que ia acabar. Tipo, com uma esperança de... Tipo, com nada resolvido oficialmente. Mas com uma esperança de dias melhores. De tipo, que coisas boas vão acontecer no futuro, sabe? E inclusive, depois do final do livro. Aqui desse livro que eu comprei. Que é da editora Planeta. Planeta Minotauro. Tem o capítulo 1, de Sol e Tormenta. Que é o segundo livro dessa trilogia. E eu tô louca pra ler. Mas eu, tipo, comprei já Sombriossos e Tormenta. E ainda não chegou. Porque, se eu não me engano, tá na pré-venda. Então eu tô esperando chegar pra continuar lendo. Mas eu tô muito ansiosa pra conhecer a história. Eu fiquei muito feliz com o final dela. Embora eu gostaria que o livro tivesse mais páginas. E que tivesse se aprofundado um pouco mais nesse mundo diferente. Nesse mundo... Nesse universo, né? Contado um pouco mais das guerras. Por que aconteceram. Como é que eles chegaram onde eles estão agora. Com o rei, o Darkling. Enfim, como que foi ele criando a dobra das sombras, entendeu? Eu queria ver mais coisas assim. Mas vamos ler os próximos livros, né? Ver se isso muda um pouco. Se eles contam mais. Mas, assim, gostei muito. Quero ver o que vai acontecer agora com aquele colar dela, do servo. Quero ver se o Darkling, o que aconteceu com ele. O que que tá acontecendo do outro lado da dobra. Onde eles foram parar também, né? Agora que eles estão além mar. No mar real, né? Enfim, quero muito saber de tudo. Mas eu amei o livro. Eu achei que ele é daquele tipo de livro que você começa e você não consegue parar. E o melhor é que os capítulos não são tão compridos. Então, tipo, você avança o livro muito fácil. Tipo, hoje eu li mais de 100 páginas, sabe? E ele é bem curtinho também. Então, é aquele tipo de livro que você quer ler, lê, lê, lê. Pra saber o que vai acontecer logo. E é cheio de reviravoltos. E de tipo, oh meu Deus, eu preciso... É daquele tipo de livro que você tá lendo a página. E às vezes você corre pra página seguinte. Só pra ver se aconteceu alguma coisa, sabe? Porque é uma pessoa ansiosa mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de leitura. Comenta aqui embaixo se vocês já leram sobre ossos. Se vocês gostaram. E vamos pra Sol e Tormenta, né? Que eu tô super animada pra ler esse próximo livro e conhecer a saga inteira. Depois, eu acho que eu vou ler também Six of Crowns. Porque é uma saga que eu também quero ler, né? Que é num futuro desse daqui. E também vamos ter vlog de leitura de A Corte de Chamas Prateadas, né? Quando chegar. Então, se preparem. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.